Estou ao lado do prefeito Fábio Tayroni, na cidade de Sousa, hoje prestigiando, aposto em alguns deputados aqui, que faz parte dessa convergência política, haja vista que um dos deputados que o Sousa está aqui prestigiando é Chico Mendes, seu amigo, também aliado do governador João Zevedo, faz parte dessa nova conjunção política que se forma na Paraíba. Nossa, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, dizendo a alegria, da satisfação e até da emoção de estar aqui abraçando Chico Mendes, que é um confrade meu, é um amigo de longas datas, merece demais esse momento, ele, a família e os amigos. Eu não podia deixar de vir dar um abraço e Chico depois, obviamente, e vou também participar de outros eventos, parabenizando os amigos. Estamos aqui em João Pessoa, cumprindo essa agenda muito satisfatória. Muito bem. Vamos falar um pouco da cidade de Sousa, a perspectiva de algumas mudanças, inclusive, dentro do seu secretariado. Há previsão que seria agora dia 2, mas talvez dentro de alguns conjuntores que estão se informando, essa data pode ser adiada, prefeito? Já houveram algumas exonerações. Eu já tinha anunciado em outubro a você, inclusive, que haveria uma reforma. A intenção é que agora ela ocorra. Haverão algumas promerações. Possivelmente, alguns vereadores possam assumir algumas partes. Eu tenho uma reunião com o PTB, com os 100 vereadores do PTB, que respeito muito, que têm uma relação muito próxima a eles. E a intenção é que alguns vereadores do PTB possam, em querendo, em sendo da intenção deles, possam vir fazer parte do governo. Porque também há uma intenção nossa, uma vontade nossa, de que alguns companheiros que não conseguiram o êxito, possam estar por alguns meses ou até por um ano participando do Parlamento Sousense. Então, isso deve se processar. O mais breve, como disse, já começamos com exonerações. Vamos ter agora nomeações, algumas outras mudanças, tanto no âmbito municipal, quanto no âmbito estadual, já que o nosso grupo coordena o município e também contribui com a gestão de João Azevedo a nível de Estado. Então, há a possibilidade de um vereador, digamos, assumir a ação social, já que há bastante tempo não tem um efetivo. A Secretaria de Turismo, inclusive, já se ventilou a questão de Coloral vir. A possibilidade da professora Socorro Antunes também fazer parte dessa nova conjuntura? Quando eu conversei com o Coloral, ele me disse que essa pretensão é para mais tarde. Foi o que ele me disse. É claro que ele é um nome muito qualificado e pode ser, obviamente. No momento agora, eu penso em convidar um ou dois vereadores do PTB para compor em um primeiro escalão. Isso depende da decisão deles, também da instância partidária. Mas, bem, estamos conversando, dialogando e tudo vai sair a bom termo. Tudo vai acontecer da melhor maneira possível. O mais importante, Pereira, é que o governo não tirou um dia de férias. Eu dizia na minha entrevista que, para muitos brasileiros, o ano começa após o Carnaval. Esse ano eu não teria um dia de férias. Quando venho aqui, aproveito para também fazer uma agenda administrativa. Ontem foi a licitação de 11 milhões e meio de reais para asfalto. Lembrando que a parte de saneamento compete à Prefeitura. E eu muito grato a João Azevedo por isso. Antes de ontem, uma licitação do Largo da Estação. Pude anunciar 15% de maneira geral para os servidores. Isso é um avanço enorme. Você aumentar uma época de crise. Na época mais difícil, mais difícil que nós atravessamos na questão financeira, poder anunciar 15% de aumento. É algo extraordinário. E eu quero, com muita brevidade, desde que haja recursos, que a União diga de onde venham recursos, também anunciar o piso da enfermagem para os enfermeiros, para auxiliares e técnicos, como já fiz com o piso de professores. O professor em Sousa ganha, graças a Deus, o piso mais rajeado e é o melhor salário de professor da Paraíba. Pode ter município igual, mas não tem um, nenhum, que pague melhor do que Sousa. Vamos falar aí do reingresso de Radamés. Onde o senhor fez essa publicação, inclusive com a presença de Radamés no seu gabinete? Radamés é um grande companheiro, foi um grande presidente, é um grande parlamentar. Sente tanto quanto eu sinto o ocorrido. Não deveria. A única coisa que me diga a situação, que minora as dores, é ter a convicção que nós não demos causa a isso. Aconteceu, eu tive que reagir, estou reagindo. Mas com uma agenda muito positiva. Governo com mais de 50 obras, anunciando aumento de servidor, anunciando carnaval, mesmo sendo um carnaval com a praia da casa. É importante, é importante para a economia, é importante para o divertimento das pessoas. Então esse é o nosso ritmo. Elegemos, elegemos como missão fazer no tempo que nos falta, o melhor tempo do governo. Então hoje, me faltam 23 meses, serão os melhores 23 meses do governo. Muito obrigado pela sua participação. Eu sei que o senhor está aqui prestejando, Chico Mendes, e me deu esse tempinho para a gente falar para a Sousa e trazer mais detalhes. Só para a gente fechar aqui. Carnaval, haverá em Sousa, e podemos perspectar aí um São João daquele de grande maior. Se já estou trabalhando nesse aspecto, eu só anuncio quando tiver fechado, mas a intenção é realizar um grande São João. Um grande São João, o carnaval já começa na quinta-feira com o Bloco das Virgens, depois tem um carnaval multicultural, tradicional, com frevo na Matriz, na Passa da Matriz, e depois em São Gonçalo e no Enéas Preto. Se Deus quiser, daqui a poucos dias, vou poder anunciar a você um grande São João e Sousa. Muito obrigado. Parabéns, é um casal novo, bonito aqui. Parabéns. Obrigado por tudo. Obrigado, prefeito. Obrigado.